Um minuto, deputada, agora. Senhor presidente, Cuba tem a menor taxa de mortalidade neonatal do mundo. Apenas quatro natimortos a cada mil nascidos. A maior expectativa de vida da América Latina. Lá, saúde não é mercadoria, é direito. É o país onde menos se viola os direitos humanos. Todas as crianças estão no ensino fundamental e 99% do ensino médio, dados de organizações internacionais estes. Isso apesar do embargo imposto pelos Estados Unidos há mais de 50 anos. A pequenina Cuba superou o embargo, a selvageria do capitalismo, os abusos dos governos estadunidenses. O embargo estava sendo retirado pelo presidente Barack Obama. Trump retrocede um prejuízo para ambas as nações. Muito obrigado, deputada.